Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. O plenário do Senado debate o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo a repórter Paola De Hort tem as informações. Oi Paola, boa tarde. Oi Daniela, boa tarde. Olha, até agora 12 senadores já falaram nessa sessão do Senado que decide sobre a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Como 68 senadores se inscreveram para falar e cada um tem 15 minutos, a expectativa é que a votação aconteça mesmo na madrugada da quinta-feira. No terceiro bloco de discussão, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai apresentar a defesa da presidenta Dilma Rousseff E o relator do processo de impedimento aqui no Senado, o senador Antônio Anastasia, vai apresentar os principais pontos do relatório dele. Olha, Daniela, aqui no Senado é preciso uma maioria simples para que a votação comece. Isso quer dizer que dos 81 senadores é preciso que apenas 41 deles estejam presentes. Também é preciso uma maioria simples para que a votação seja aprovada. Isso quer dizer que se apenas 70 senadores estiverem presentes, o processo segue com 36 votos positivos. A gente acompanha agora um resumo dessa sessão no Senado, na reportagem de Daniela Almeida. A sessão que analisa o parecer pela admissibilidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff Começou por volta de 10 horas da manhã. Ao todo, 68 dos 81 senadores se inscreveram para falar no plenário. Eu vou fazer um esforço para que nós tenhamos uma conclusão até 10 horas. Eu não sei se nós vamos conseguir. Os senadores da base questionaram a legitimidade do senador Antônio Anastasia como relator deste processo e dizem que o processo foi construído por encomenda da oposição. E o principal argumento da base é de que não houve crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Não há qualquer possibilidade de apoio nosso a um eventual governo oriundo desse golpe, um governo ilegítimo que golpeou o próprio PT e a vontade do eleitorado brasileiro e, portanto, terá a nossa oposição firme. Não uma oposição ao Brasil, como o PSDB e o DEM fizeram, com pautas bomba, com a defesa de um corporativismo mais atrasado, mas certamente que nós seremos muito duros na fiscalização, inclusive das promessas que eles estão fazendo de que o Brasil vai melhorar. Os senadores da base aliada prometem recorrer da decisão em todas as instâncias possíveis. Nós vamos reconhecer, nós vamos desmoralizar esse golpe, porque isso aqui é golpe, no mundo inteiro. E nós queremos também um tribunal de acompanhamento aprovado hoje, um tribunal internacional de acompanhamento, porque eu estudei esse assunto. Eu pergunto aos senhores qual o crime. Pedaladas não há crime, porque é plano safra, não tem nem autoria da presidenta da república. Os seis decretos de crédito suplementares é outro escândalo. A base do pedido é toda equivocada. Esses decretos de crédito suplementares não aumentam gasto. Não aumentam. Quem controla o gasto é o decreto de contingenciamento. Então aqui armaram uma discussão técnica e contábil para afastar uma presidenta da república que teve 54 milhões de votos. O quórum mínimo para os senadores decidirem pela admissibilidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff é de 41 dos 81 senadores, ou seja, a maioria absoluta. Para o senador Betícia Jorge Viana, se a decisão for pelo afastamento, será cometida uma injustiça com a presidenta Dilma, tal qual ocorreu com outros ex-presidentes da república. É muito grave o momento que nós estamos vivendo. Com esse afastamento, vamos estar empurrando a presidenta Dilma para se associar com Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, que foram as figuras, os grandes brasileiros, que foram vitimados pela intolerância, pelos que não respeitam as regras da democracia. A presidenta Dilma vai fazer parte da história, só que ela é a primeira mulher. Entre os senadores, há quem defenda também novas eleições majoritárias, ainda neste ano, para que o presidente seja referendado nas urnas pela população brasileira. Novas eleições já é a única solução para essa crise política. Pela primeira vez na história do país, toda a linha sucessória está contaminada. Essa continuação não pode continuar. E agora vamos saber as informações do Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen está lá. Oi, Luana, boa tarde. Olá, Daniela, boa tarde, boa tarde a todos. A presidenta Dilma Rousseff está aqui no Palácio do Planalto. Ela chegou por volta das três da tarde. Pela manhã, a presidenta se reuniu com o assessor especial da Presidência da República, Gilles de Azevedo, lá no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Também pela manhã, o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, se reuniu com os ministros do governo Dilma para dar orientações e fazer uma avaliação. Também hoje foram publicados no Diário Oficial da União 14 decretos presidenciais. Entre eles está o decreto que estabelece procedimentos a serem observados com relação a aeronaves suspeitas ou hostis que ofereçam ameaça à segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Também foi publicado, Daniele, o decreto que regulamenta o Plano Plurianual de 2016 a 2019, que é um planejamento com metas e objetivos do Poder Público para os próximos quatro anos. Outro decreto publicado hoje no Diário Oficial da União determina a transferência da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento, que coordena o PAC da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério do Planejamento. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui, voltamos às cinco da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.